Uma paulada só, nossa, eu acho que vai ficar, vai ser pequeno esse espaço pra eles aqui, vai dar trecho, vai, vai dar ruim, ou se não vai Eu não sei o tamanho desses bichos ainda, tem esse detalhe né Ah, eles são pequenininhos, o pequenininho eu acho que vai ficar de boa aqui, só precisa fazer a floresta em mais algum lugar ali, de qualquer jeito É, acho que assim já fica de boa É, dessa vez não irei lá, eu achei que não iria né Achou errado Tá, legal, eu não coloquei portão né É, ah, cagada de novo Para aí, meu amigo, para aí, para aí, parou, 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 aí Aí, beleza erzähl tá também tá tá E